Música Um grande abraço a você amigo ligado na TV Aramaçã A bola está rolando para você no campo marcário Série A Torneio Gopola no pé 2017 Condor enfrentando o Barcanas Pois é, a equipe do Condor com aquele uniforme tradicional Representando o Bahia dos anos 90 E a equipe do Barcanas, aquele Santos Que joga com o seu segundo uniforme, né? Listrado em branco e preto Na vertical Já tenta ali o ataque o Barcanas pelo setor esquerdo Mas chega bem na marcação a equipe do Condor Vamos trazer as escalações Goleiro do Condor, número 1 é o Norton 22, Carlos Roberto 36, Carlos Manuel 14 para Celso Passos 5, Delcio 4, Givaldo 13, Hamilton 12, João 8, Luiz 9 para Neymar Isso mesmo 6, Paulo 10, Roberto 8, 3, Valmir E 34, Walter Esta é a escalação da equipe do Condor E tenta sair jogando ali pelo setor de defesa E do outro lado temos o Barcanas O goleiro é o Diogo, número 1 33, Edmilson 18, Gilson 44, Gilson Quem traz a melhor imagem da Série A para você Desse torneio do Paulo no pé Nosso grande Everton E quem vai comentar conosco Nosso grande Reinaldo Leiva Reinaldo Um grande abraço a você E claro para o amigo ligado na TV Aramaçã Jogo da Série A Jogo importantíssimo aqui no Campo Macário É verdade, Renan Moreira Olá amigos da TV Aramaçã Um jogo de muito equilíbrio O Barcanas que na primeira fase da competição Ficou apenas na quarta colocação E depois veio se recuperando Até chegar a esse momento decisivo Teve dois pontos na fase de classificação Já o Condor foi o segundo colocado com cinco O Barcanas precisa ganhar para levar as decisões para os pênaltis O Condor tem a vantagem por ter vencido o primeiro jogo A abertura para a direita vem Condor Vem ali na lateral direita Podendo lançar direto para o campo de ataque Rosqueando Já tentando a jogada para o Walter Perto da esquerda Walter Recou para a minha direita de primeira Tentando a jogada ali Mas chega bem na marcação Falta bem marcada Já faz a inversão para a esquerda Vem o Condor A posição é legal hein Mas aí a Adriana já marcava hein Pois é Impedimento marcado pelo setor esquerdo E já sai o Barcanas Vem pelo setor de meia direita Osório Belo drible ali para cima Do Carlos Manuel Lateral Lateral Já cobrado pelo Condor Vem pelo setor de intermediária Já faz o giro bonito ali O Celso Passos Foi travado ali Vem China Lateral direito já tenta o lançamento Ele toca curtinho ali Bom Para o Canhotinho Já tentando ali o Walter Faz a inversão para o lateral Esquerdo Bom três dedos na bola Ele tenta o passe Era o Gilvaldo O Gilvaldo na jogada Está jogando o Barcanas Nelsinho Vem para o Beto João Soares A abertura para a esquerda Vem o Condor Era o passe do Walter ali Para o Gilvaldo Mas é lateral para a equipe do Barcanas Nelsinho já cobrou Chusso Mendes Tirando de novo para o Nelsinho Que dá um giro agora Vem para ele Para o Beto João Soares Faz o giro agora por dentro O Canhotinho Bem marcada a falta aí do Tomate Falta do Tomate Falta em cima do Camisa 18 Gilson Já tentou a jogada pelo setor ofensivo Pela esquerda Está reclamando muito ali Porque é o Gilson Mendes Tem dois Gilson Na equipe do Barcanas 18 Gilson E o outro 44 Colocamos Gilson Mendes O Ventura está na cola do Walter Está jogando a equipe do Condor O Voluntando já faz a abertura Ali o Délcio Para a esquerda Tentou a abertura Botou para correr o Luiz Falou que não saiu o Tomate Já tinha marcado uma saída de bola Mas aí já foi bem Marcado ali Já saiu a equipe do Barcanas Tenta a inversão Faz o lançamento Mas foi muito forte Ele procurava o Ademar Vem o Condor Jogo bem movimentado É o Carlos Manuel Já puxou para a perna direita Ele recua um pouquinho O Délcio de primeira Para o Walter Chega bem na marcação Afasta de qualquer jeito ali O João Soares O Tomate já marcava Uma falta de ataque Na equipe do Condor Acesse youtube.com Barra tv na maçã Facebook.com Barra clube atlético na maçã Vem a curtir, comentar, compartilhar Conhecer todo o trabalho realizado Boa jogada É o Osório Osorinho Recua para a zaga Ventura A abertura para a esquerda Sai tocando agora pelo setor de retaguarda Com Gilson Mendes Tenta fazer o lançamento para o Ademar Tentou dar um totózinho Pensando que o Nelsinho iria No complemento da jogada A bola saiu para a lateral O Condor vem com o Gilson Com o China Na verdade para fazer a cobrança Do arremesso Manual Campo Macario É a Série A meu amigo E quem vai trazer Artilharia A classificação É sempre o nosso comentarista Reinaldo Leiva Aos Seis minutos Quase sete Deste primeiro tempo É Renan Moreira Como a gente disse A classificação da primeira fase O Real Madrid Foi o primeiro com seis pontos O Condor com cinco Aramaçã com dois Barcanas Também dois pontos ganhos Os artilheiros Tem uma dupla E um do Barcanas E um do Condor O Manuel Benedito Do Barcanas E o Carlos Manuel Do Condor Cada um Marcou sete gols Na competição Uma artilharia pesada E a defesa menos vazada É a do Condor Em quatro jogos Sofreu Seis gols Luiz Com a perna esquerda Ele tentou o passe E aí o Luiz Pagou geral Querendo falta Discutiu com o Tomate Falou Tem que marcar falta E o Tomate Deu cartãozinho amarelo Já pro Luiz Cartão amarelo E aí o que acontece O João Soares ali O Beto Como é chamado Já pediu pra equipe Falar pouco Do Barcanas Porque O árbitro vai marcar mesmo Nelsinho João Soares Nelsinho de novo Chira na marcação Já faz o lançamento Procurando o Gilson Sai jogando pelo setor de retaguarda Toca curtinho Carlos Manuel China Perna direita Vem o lateral Faz a inversão Pra esquerda Inverteu mal Vem o nove Belo giro Pode pitar gol Afasta dali De qualquer jeito Era o Manuel Era o Manuel Soares Virando pra perna boa Nelsinho A abertura Pra João Soares Vem o Grandalhão Número 10 Com a perna da esquerda Belo lançamento Pra Demar Vai, vai Direcante Olha mais Aí sai o Norton Com tranquilidade Pra fazer a defesa E já faz a abertura Pra esquerda Vem o Côndor No setor de retaguarda Ele passa a divisão do gramado Pelo setor esquerdo João tentou o cruzamento O Nelsinho Vem pro complemento Segura na perna direita Junto com ele Tá o Carlos Manuel Estoura dali tirando Vem a zaga Deu um toque Perdeu o Ademar Tenta de primeira Procurava o Manuel Ademar de cabeça Pro Manoel de novo Aí vai sobrando Com a zaga ali O Valmir Norton deixou Abertura com a perna da esquerda O Valmir deixou pro Norton Que já abre pra direita Abertura pra China Givaldo vem na perna direita Abertura do fluxo da ponta Vem pro Luiz Ventura na marcação Luiz Se aproxima Tá o Gilson Bela jogada do Luiz Inverteu pra ponta esquerda Pode cruzar na grande área Tem perna direita Segurou Tá o Manuel na marcação Afasta de qualquer jeito ali O Gilson João Abertura pra direita Manuel Recua pro Zorinho Segura na perna direita Faz a finta Tribulou bem ali em cima do Celso Passos E o Tomate E o Tomate marcou falta Um jogo bem disputado Nesses dez minutos Da etapa inicial O Barcana sai pro ataque Porque sabe que só a vitória Lhe dá a chance De garantir a conquista E o Condor tenta administrar E o Condor tenta administrar e explorar os contra-ataques também O jogo tá bem ofensivo Bem interessante pra quem tá acompanhando a TV Aramaçã É meu amigo ligado na tela da TV Aramaçã Vem falta para o Barcanas Osório Perna direita pra cobrança Tem três jogadores na barreira Preocupado o Norton Atenção ao torcedor Série A Torneio com o Paulo no pé 2017 Osório autorizou o árbitro Vem jogar de sangrada Vem cruzamento Mas perdeu uma grande oportunidade agora a equipe do Barcanas Recupera o Osório Tem Ventura do lado Segurou na perna direita Agora sim Ventura Dominou Faz a versão pra esquerda Nelsinho Tá sozinho Mas a posição dele Ele fala que não era ele Que era o Manuel Mas já cobrou O China esticou demais pro Givaldo E com tranquilidade o Gilson Mendes Vem com o Diogo pra série jogando com a perna canhota lá na direita Seria um Juventus e Bahia na final do Mundial? Olha que bonito hein Esse confronto é meio inusitado Mas quem sabe um dia Segura Furou a zaga legal agora o Roberto ali hein E reclama muito que o time do Condor tá recuado hein E tá mesmo O Condor tá esperando só o contra-ataque A pressão é toda do Barcanas A equipe que vai à frente O Ventura aí no meio da sustentação Na defesa E a equipe tenta o primeiro gol Bola parada Vem cruzamento pra grande era No segundo pau Manuel Vem de baixo pra cima né É aquela cabeceada de testa No contrapé do goleiro Mas aí cabeçou muito alto E perdeu o Manuel Soares Uma grande oportunidade Pra equipe do Barcanas Osório Abertura Ademar Posição legal Cruzamento na grandinha Era Roberto Afastou Voltou Tentou Chegou Afasta de qualquer jeito O setor de marcação Da equipe do Condor As oportunidades do Barcana Chegando Condor administra Délcio Délcio de novo Esticou demais Osório Falta em cima dele É bom o jogador Délcio também Esticou demais Perdeu Osório Cobrou João Soares Deu oportunidade Condor Tem Délcio Ele prefere o Luiz Canhotinho Luiz Mais uma pequena abertura Na direita É o Carlos Alberto Voltou pro Luiz Ventura na marcação Bom jogador Luiz Segurou Lançou pro Walter Belo passe Se tocar tem Walter de novo Pode inverter tudo Recua mais atrás Givaldo A abertura pro Chima China dominou Se cruzar na grande área Tira de qualquer jeito Givaldo Vem pra perna direita Passa muito Perto da trave direita Do Diogo Que chute seco Do Givaldo E a melhor chance Do jogo Foi do contra Que estava recuado Como seus próprios jogadores Estavam apontando E aí O chute Do Gi O Givaldo Foi muito perigoso A equipe Do Barcanas Ficou só olhando E aí O chute Que passou muito perto Tá certo O nosso ponto eletrônico Vai dando as informações Aqui ó E vem jogada Vamos fazer o corte O Barcanas O Valter 34 É conhecido como índio Jogador do Condor O Luiz Que tomou amarelo É conhecido como Toninho E o Givaldo Conhecido como Pagi Tá aí o nosso ponto eletrônico Falando pra gente aqui A apelida da galera Como é mais conhecido E o Reinaldo Se o Valter É índio O Luiz É Toninho E o Givaldo É o Pagi O Reinaldinho É o que? Ninininho? Boa pergunta Até o final da transmissão A gente descobre Celso Passos China Já domina a perna direita Aperteu aí pro Ventura Bela jogada no Ventura A abertura pro Osório Lançou pra ele China recompõe Driblou o primeiro Driblou o segundo Belo passe Vem pra ele Pro índio Perna esquerda É a boa Vai bater Travado Pelo Gilson Mendes O Condor Vem chegando Perdeu uma grande oportunidade O Valter Conhecido como o índio Perna direita Pagi Valter de novo Na grandiária Toninho Posição legal Mas aí Pegou na trave A Adriana já marcava impedimento Mas ele marcou O impedimento Ele marcou uma falta Parece que ele marcou O impedimento Parece que ele marcou A posição irregular Sim Tem dois jogadores Caídos ali Foi um choque Muito forte E o Condor Começou a sair da defesa E tá incomodando O Barcanas O Barcanas que estava Com maior tempo de posto de bola Tava pressionando no ataque Agora tem que se segurar Aqui na defesa O Condor teve as melhores Chances da partida TV era maçã A TV que já nasceu Campeã Ventura já abre lá Pra Ademar Ademar já tenta o passe Lançou pra ele mesmo Pro 9 O Manuel vai invadir A grandiária Mas saiu ali o Norton Bem pra fazer a defesa E entrou o Peru Peru em campo Grande Peruzeto Jogador de muitos E muitos campeonatos Aqui na Aramaçã E que participa De todo o universo Aqui do clube Grande Peru E o Peruzeto É o Mário Peruzeto E o Ventura Tá batendo a boca Ali com o Nelsinho Peruzeto Nelsinho Vem pro Ventura Já domina fazendo a abertura Pra ponta direita É o Edmilson Paulo da Silva O lateral direito Foi pro ataque Vem pro Ademar Mas faz bem o corte A zaga Osório A abertura Pro João Soares Mas aí bateu Fraquinho Tranquilidade Norton Vem pra fazer a defesa É o Tordengo Paulo no pé 2017 E vem o Condor Bela jogada Na perna esquerda Cruzou Pra grande E a Arapiru Domina O Peruzeto Com tranquilidade Pra sair jogando Vem pro Paulo da Silva O contra-ataque É rápido do Condor É o Carlos Manuel Roubou a bola Na perna direita Vai na raça Driblou Passou pelo Edmilson Ele tentou o passe Peluzeto Afasta dali De qualquer jeito Delcio se aproxima Osório acredita Vem pra Ademar Faz o corte ali De qualquer jeito Tirando a zaga Com o Valmir Celso Passos Faz a abertura Pro China A ferida aberta Tá toda pra ele Vem o Condor Equipe Tricolor Pagi Pagi De novo Belo passe Vem pro Indy Vai de uma grande era Vai cruzar Passou por todo mundo Chega a aventura Pra tirar dali de bico O Condor Quando chega Chega com perigo Hein Reinaldo Chega com perigo E vale também Destacar a habilidade Do Pagi Jogador de bom passe De top fácil Deu uma boa assistência Agora quase O primeiro do Condor Que está melhor Nesse momento da partida Pagi Pagi já faz a abertura Pra direita Carlos Alberto Afasta Roberto João Soares Número 10 Dá um toquinho Pra ponta direita Osório Bom jogador Ameaça pedalada Pra cima do Délcio Driblou Fez o salseiro Todo Totózinho Já Demar Tentou de novo Pro João Fez um giro Chega a marcação Da falta Contra si Pagi chegou Ajudou na marcação Sobrou pra ele Pra Manoel A abertura Pro Nelsinho Pode empintar De primeira Cruzamento Norton Nas mãos Do goleiro Com tranquilidade Que quebra Pro ataque Procuro no índio De primeira Dá um toquinho Tentou pro Toninho Mas Paulo da Silva Recua com tranquilidade Com Edmilson Pelo centro de intermediária Aqui no campo Marcada Do clube Atletico Aramaçã Série A Jogaste bola Por enquanto Zero a zero Tenta a fita Ali o Gilson Perdeu Recupera Pra equipe do Condor Pega o Tricolor Contra a equipe Alvinegra E o Diogo Contra a tranquilidade Goleiro Diogo lembra Como tinha o Rock Go Na MTV Os goleiros Da banda de rock Tipo o Tijuana E por aí vai É verdade Tem um visual Todo roqueiro Goleirão Que até agora Não teve muito trabalho Na partida Condor chegou Mas poucas finalizações Na direção do gol Toninho faz A abertura pra direita China 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 foi naquele jogo Da malandragem Deu aquele toque Chamando a marcação Da falta Contra a C Marcou uma falta ali Informação Nosso ponto eletrônico O Osório E o João Soares Que é o neto São irmãos E o Ademar É o Juninho Isso é o ponto eletrônico Aqui do Aramaçã Organização sempre nos passando Informação precisa Hein Reinaldo Com certeza Grande auxílio Da Adriana Principalmente Conhece todo mundo Por aqui né E o Neto É um jogador Bastante importante Nesse esquema Do Barcanas Ele tem a missão De fazer essa bola Chegar no ataque Hoje tá meio apagado Na partida hein Reinaldo Pois é Nosso ponto eletrônico É a Adriana Peruzeta na marcação Do Toninho Chegou bem na marcação Aí o Gilson E a falta Vem pro Condor Estão reclamando Com o Tomate O Osório reclamou ali O Beto falou Não fala com ele Pagi vem pra cobrança Na perna direita Faz um dois Pagi Belo passe Carlos Manuel Recupera ele Nelson na marcação Carlos Manuel Tem Pagi de novo Pagi E Neto Pagi Bela trama Belo passe Na perna esquerda Pode pintar Arremate Espalma Diogo Uma bela Troca de passes A equipe do Condor Consegue o escanteio Pelo setor de ataque Mas o Pagi Ele que dita Todo o ritmo do jogo No meio do campo do Condor Com certeza Destaquei o Pagi Por essa habilidade Ele tem um fácil Toque de bola E agora O goleirão roqueiro Apareceu pela primeira vez Com uma importante defesa Condor Carlos Manuel Projeto Tá lá Osório Neto Cruzamento Pagi O segundo Pau Torinho Sozinho No segundo Pau A bola foi pra ele De fundo Tiro de meta A dinâmica de jogo Da Série A Tem um diferencial enorme Comparado com a Série B Com a Série C Tem bons atletas Também tem as questões Da idade Mas a dinâmica Toque de bola A movimentação De fato Faz a diferença na Série A Sem dúvida nenhuma O jogo corre mais Pela faixa etária Dos jogadores E essa partida Tá mostrando bastante Poder ofensivo Do Condor E o goleiro de jogo Teve que trabalhar Por duas vezes seguidas Quase que o Condor Abriu o placar Tá faltando o Beto Entrar no jogo Que é um jogador Que arma o Barcanas Pra esse time Conseguir ter maior Presença no campo De ataque do seu adversário O China tentou Lançamento direto Mas a bola Saiu pra lateral Arremesso que vai ser cobrado Para a equipe do Barcanas Nelsinho já cobra Peruzeto Com sua bandana branca Faz domínio na perna direita Nelsinho de novo Tentou inverter Peruzeto Boa jogada do Índio Vai invadir a grande área Pintou cruzamento Mas Edmilson Vem pra fazer o corte bem Nelsinho vem pro complemento Vem pra jogada individual Tenta sair da zaga Aí houve o toque Do Celso Passo Saiu pra lateral Arremesso Para a equipe do Barcanas Teveira Maçã A TV que já nasceu Campeã E entrou agora o número 9 Na equipe do Condor É o Neymar E o nome dele mesmo É Neymar Mas não com Y É com I É Neymar Pois é Não é o Neymar da seleção Mas É o Neymar do Condor Peruzeto coloca na área Celso Quebra dali de primeira De qualquer jeito Peruzeto tenta o domínio Não consegue Aperta a série de bola A equipe do Condor Índio na cobrança Nelsinho Diogo Diogo Saiu de qualquer jeito Toninho Dominou na perna esquerda Vai ficar cara a cara Ele Diogo bateu Espalma Diogo Vem salvando O goleiro Cabeludo Estilo roqueiro Da equipe Do Barcanas Vem salvando A equipe De preto e branco Grande jornada Do Diogo Em terceira Grande intervenção Dele no jogo O Barcanas Não se encontra A equipe discute Demais E o futebol Não aparece Renan Moreira E o Condor Vai perdendo As oportunidades Justas Que conseguem Durante Essa primeira etapa Primeiro tempo De jogo Tem que aproveitar As oportunidades Vem cruzamento Para grandear Afasta ali O Osório A bola segue Para lateral Arremesso Que vai ser cobrado Para a equipe Do Condor Carlos Alberto Vem para a cobrança Lateral cobrado Procurando o Toninho Paulo da Silva Na marcação A bola segue Para a lateral Consegue mais um Arremesso A equipe do Condor É o Tricolor Aqui no campo Macario Celso Passos Faz a inversão Agora para a direita Para a China Avenida aberta A China Se cruzar Na grande era Tem Cruzou muito mal Sai do jogo Com tranquilidade E quebra Para o campo De ataque E vem Para o Juninho Mas foi muito Forte Para o Juninho Arremesso Vai ser cobrado Para a equipe Do Tricolor O querido Bahia Tricolor Baiano Que historicamente Tem um clássico Com o Vitória O Bavi Sensacional Sem dúvida O futebol Baiano Que já foi Campeão Brasileiro Com o Bahia Em 88 O Vitória Já chegou A final da competição Também em 93 Sempre revelou Grandes jogadores Para o futebol Brasileiro O Daniel Alves É o jogador Da seleção Que foi revelado Pelo Bahia E pela jogada Agora Índio para Torinho Se cruzar Na grande era No segundo Pau Mas foi muito forte Ele tinha o Neymar No segundo pau Tinha o Wind No primeiro pau Mas pegou muito mal Na bola A bola subiu Saiu para ele de fundo Tiro de meta Para a equipe do Barcanas 0x0 Para você amigo Ligado na tela Da TV Na Nação Bom jogo Da Série A É meu amigo É o torneio Com o bala No pé 2017 0x0 Aqui no campo Macario Vem o jogo Para a cobrança Do tiro de meta Ele faz aquele Movimento Que vai lançar Pelo setor esquerdo Neto Se acha o primeiro Sobe de cabeça A bola fica ali Na intermediária defensiva Da equipe do Barcanas Paulo da Silva Faz o corte Perdeu Neymar Segura na perna direita Tenta a inversão Para o Toninho Dominou Delcio De primeira Pegou na perna esquerda Pegou embaixo Deu aquele chute De baixo Para cima A bola subiu demais Podemos dizer Podemos dizer Que inicialmente O destaque Dessa equipe Do Condor Seria o Pagi E na equipe Do Barcanas O goleiro Diogo Vem fazendo Um bom primeiro tempo Sem dúvida nenhuma O Pagi Pela movimentação Pela capacidade De organização Do time Que ele tem Um passo preciso E colocou Seus companheiros Na cara do gol E o goleiro Diogo Que teve Três intervenções Fantásticas Está salvando A sua equipe De tomar gols Destaque também O trabalho do Sérgio Ventura No meio de campo Também Tem boa participação Nesse jogo Na proteção Ali da zaga E passe preciso A última vez Que o Ventura Errou o passe O Renan Moreira É um menininho Lá em Dores Indaiá ainda Tá certo E vem escanteiga Para a equipe Do Barcanas Equipe de Preto e branco Representando A Juve Perna direita Cruzamento Juninho Para a grande área Tira dali Carlos Manuel Já faz a abertura Para o Toninho Pode ser o contra-ataque Osório chega na marcação Recuou de novo Ele toca curtinho Para Carlos Manuel Neymar vai passando Na velocidade Índio Dominando a perna esquerda Paulo da Silva Belo lance Mas Peruzeto Com a sua experiência Faz a interceptação Tocando para o Nelsinho Vem para ele Para a Ventura Para cadenciar o jogo Segura a bola Peruzeto É para a Dimilson Afasta de qualquer jeito Roberto O Beto dá um tapa Manuel China Neymar Tentou passar pela Ventura Dimilson Tira dali Tira mal Celso Passos Recua para a esquerda Para Carlos Roberto Toninho Bela bola do Gilson Neto vem Boa jogada de ataque Neto de novo Mas não consegue o passe E o Beto tira para a zaga do Condor Toninho Tem Celso Passos no meio Se aproxima o Camisa 14 Vem o 8 Ameaça pedalada Osório da marcação Ele tem o índio Bom jogador índio Posição legal Toninho Se voltar Está indo de novo Passou pelo Peruzeto Tira dali Mais uma vez a zaga O jogo é interessante A equipe do Condor Vai chegando no toque de bola Tanto pela esquerda Como pela direita Já a equipe do Barcanas Sempre tenta chegar Em uma velocidade Pelas pontas É porque o Barcanas Está atuando no contra-ataque E isso é perigoso Porque você chama Um time habilidoso Como o Condor Para cima de você A tendência é você Sofrer uma pressão Como está acontecendo agora Carlos Roberto Neymar Na perna na direita Faz a finta Faz o giro da marcação Contra si Perna na direita Bateu o rasteiro Houve o toque Do setor defensivo Do Barcanas E o Tomate Marca escanteio Você já viu algum Tomate Marcar um escanteio Alguma vez Reinaldo? Não, nenhum Até porque ele seria esmagado É certo Escanteio para o Condor China para a cobrança Cruzamento da grande era Subiu Edmilson Fica no corte ali O Juninho Tira de qualquer jeito Faz a interceptação Beto corta Neymar Na perna na direita A jogada no Condor Para a batida Diogo vem com tranquilidade Para fazer a defesa Acesse youtube.com Barra TV Na maçã E assista Todos os jogos Bola no pé Dois mil e dezessete É o melhor do esporte Para você na tela Na TV na maçã Grande transmissão Everton Nosso Homem show Na imagem Reinaldo Leiva Nos comentários E conosco Renan Moreira Trazendo a transmissão Para você Peruzeto tenta o lançamento Faz o corte Aí o Beto Edmilson Contrapõe Devolve ali Celso Passos Devolve Ventura Veterano na perna esquerda Bela inversão Para Paulo da Silva Avenida aberta Ele é bom corredor Tentou a jogada Para o Gilson Fazer o corte Perdeu É 3 contra 3 Belo drible do índio Tem Toninho Neymar chega na ponta Na perna esquerda Bate Para fora O índio Vem como um foguete Driblou Bateu forte Mas a bola Bateu na rede Do lado de fora Do goleirão Diogo 32 33 minutos Terminando quase o primeiro tempo Bom primeiro tempo Hein Reinaldo Muito bom Bem movimentado Com chances de gol Mais por parte do Condor Que apesar de ter começado Meio desligado no jogo Depois começou A dominar a partida E criou muito mais chances De estar melhor na partida Poderia até ter terminado Em vantagem Essa primeira etapa Se tivesse aproveitado melhor As chances de gol O Barcanas Vai ter que colocar alguém Lá no ataque Porque essa bola Não tem chegado Quando chega É facilmente tirada Ali pelo Condor Não está com poder ofensivo A equipe Alvinegra É um bom primeiro tempo Aqui no campo Macário Barcanas e Condor Condor e Barcanas Belíssimo jogo 0x0 Não precisa falar Mas isso é bom Está 0x0 Mas de fato Tecnicamente Está muito bom o jogo As duas equipes Tiveram oportunidades O Condor mais Norton Valmir Zagueirando 1.3 Délcio Celso Passos A abertura para a China Neymar Bela girada em cima do Peruzeto Pode cruzar na grande área Neymar vai Mas o posicionamento do Peruzeto É impressionante Nelsinho dominou O China vem na marcação Falta marcada Falta de ataque Da equipe Do Condor Neto tentou o lançamento China Neymar Neymar e Nelsinho Três dedos É o Carlos Manuel Neto Recupera Manuel Soares A abertura perdeu para o Neymar Final de jogo Índio Tem Toninho Gilson E Índio Tentou cavar a falta O árbitro em cima do lance O Tomate não caiu na dele A bola saiu para a lateral Arremesso Para a equipe do Barcanas Finalzinho de primeiro tempo 0 a 0 Gilson Paulo da Silva Olhou para o relógio Tomate Up do árbitro Encerra o primeiro tempo Por enquanto 0 a 0 Aqui no Campo Marcário Barcanas e Condor TV na Maçã A TV que já nasceu